O Muforça da Natureza, um sabão líquido com ingredientes mais amigáveis ao meio ambiente, foi introduzido no portfólio da marca líder de mercado no Brasil, com a proposta de atender o consumidor preocupado com a causa ambiental. A novidade tem frascos produzidos com 35% de resina pós-consumo, misturados com polietileno verde feito a partir da cana-de-açúcar. O MasterBatch Beige mantém a aparência de material reciclado e permite a aplicação da resina TCR tipo Grey. Em menos de um ano após o lançamento, estima-se que a economia de resina virgem tenha chegado a cerca de 14 toneladas. A fabricante optou por usar moldes já existentes, o que reduziu os custos fixos do projeto e envolveu ativamente seus fornecedores para assegurar que as embalagens tivessem bom desempenho em máquina, resistência mecânica, propriedades funcionais adequadas e boa aparência. Os rótulos autoadesivos trazem infográficos que reforçam os atributos ambientais de Homo Força da Natureza, que já é a segunda variante mais vendida da marca. E aí Obrigado.